Você quer que o seu louvor nesta noite pode quebrar barreiras? Você quer que o seu louvor nesta noite pode destruir prisões como foi com Paulo Silas? Então louca ele de coração, louca ele conosco porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Independente de você, a situação da tua vida não deixe de louvar. Louca com alegria, com dança, com palmas, com tudo. Amém? Louca com alegria. Louca com alegria. Louca com alegria. Louca com alegria. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL